Quem me dera sonhos meus Ser verdade o meu desejo Ver o que há tanto não vejo Na lua da primavera Primavera de esperança Que dentro em mim continuo A viver a sonhaça Um desses tempos de criança Na esquina da minha rua E já lá vão Esses tempos de ventura A verdadeira razão Da minha grande amargura E a saudade Que faz de mim casa sua Levando o meu pensamento Para a esquina da minha rua A tão triste fim pertenço Que de mim nada consigo Anda a tristeza comigo E de outro modo não penso Chego a ser vida sem vida Que vive longe sem muro Sentindo a vida perdida A vaga e a esquecida Na esquina daquela rua E já lá vão E já lá vão Esses tempos de ventura A verdadeira razão A verdadeira razão Da minha grande amargura E a saudade E já lá vão E a saudade Que faz de mim empresa sua Levando o meu pensamento Levando o meu pensamento Para a esquina daquela rua E a saudade E a saudade Que faz de mim Que faz de mim Levando o meu pensamento Para a esquina daquela rua